O que é o Alquedão? O que é o Alquedão? O que é o Alquedão? O Alquedão diz que era daqui, portanto não há confusão. Nem se compre, acho que há dúvida em relação ao facto de ele ser daqui ou do Alquedão de Torres Novas? Sim. Sobre o Alquedão de Torres Novas eu devo dizer uma coisa, por acaso ainda hoje estive a ver esse assunto e passo a citar as memórias da irmã Lúcia. Na quarta memória ela fala de um filho pródigo que era um rapaz que, portanto, era... Roubava e portou-se mal com os pais, fugiu de casa e foi aprisionado na cadeira, na cadeia de Torres Novas. Eu peço licença para ler, porque trouxe de facto... Eu peço para ler... A outra, a irmã Lúcia fala de duas graças. A outra graça era uma tia minha, casada na Fátima, de nome Vitória, que tinha um filho que era um verdadeiro filho pródigo. Não sei porquê, havia tempo que tinha abandonado a casa paterna, sem saber que feito era dele. Aflita, minha tia, veio um dia ao Justrel para me pedir que pedisse a Nossa Senhora por aquele seu filho. Não me encontrando, fez o pedido à Jacinta. Esta prometeu pedir por ele. Passados alguns dias, apareceu em casa a pedir perdão aos pais e depois foi ao Justrel a contar a sua desventurada sorte. Depois, contava ele, de haver gastado tudo que tinha roubado aos pais, andou vário tempo por lá, feito vadio, até que, não recordo o motivo, foi metido na cadeia de Torres Novas. É preciso notar, Torres Novas. Algum tempo depois de estar aí, conseguiu uma noite e escapar-se. E fugitivo de noite, meteu-se por entre montes e pinhais, desconhecidos. Jurgando-se completamente perdido, entre o susto de ser apanhado e a escuridão da noite, serrada e tempestuosa, encontrou-se com o único recurso da oração. Caiu de joelhos e começou a rezar. Passados alguns minutos, afirmava ele, apareceu-lhe a Jacinta. Pega-lhe por a mão e condu-lo à estrada de Macadame, que vem do Alqueidão. Aqui, e são palavras minhas, a irmã Lúcia engana-se, confundindo o Alqueidão, Antiga sede de Freguesia e atualmente lugar da Freguesia de Pedrógão, dedicada a Santa Maria da Serra e São João Batista. Conselho de Torres Novas, para onde passou a sede? Confunde a irmã Lúcia com o Alqueidão da Serra, concelho de Porto de Mós, porque ela diz, Apareceu-lhe a Jacinta, pega-lhe por a mão e condu-la à estrada de Macadame, que vem do Alqueidão ao Reguengo, fazendo-lhe sinal que continuasse por ali. Quando amanheceu, achou-se a caminho de Boleiros. Portanto, não pode ser aqui o Alqueidão da Serra. Boleiros fica precisamente nesta estrada que vem de Torres Novas, não é? Vem do Pafarrão, do Alqueidão, do Pedrógão, etc. Portanto, a irmã Lúcia aqui enganou-se. Reconheceu o ponto onde estava e, como ouvido, dirigiu-se à casa dos pais. Ora bem, ele afirmava que a Jacinta lhe tinha aparecido, que a tinha reconhecido perfeitamente. Eu perguntei à Jacinta se era verdade ela ter ido ter com ele e ela respondeu-me que não, que não sabia onde eram essas pinhais e montes onde ele se perdeu. Eu só rezei, diz ela, eu só rezei e pedi muito à Nossa Senhora por ele, com pena da Tia Vitória. Foi o que me respondeu. Como foi então isto? Não sei. Sabe o Deus, diz a irmã Lúcia. Portanto, aqui está esclarecido que não é o Alqueidão da Serra que está nestas memórias, mas o Alqueidão que foi antigamente a sede da paróquia, que depois passou para o Pedrógão. Por vezes aparecem confusões com a palavra Alqueidão, porque, como é de origem árabe, os significados serão semelhantes. No nosso caso, o Jauber de Matos, que se debruçou sobre isso, com a ajuda de alguns dicionários de alforços portugueses credenciados na matéria, Dada a situação em que nós vivemos, dado o nosso solo, a nossa coreografia, o Alfre de Matos, depois da consulta desses dicionários, inclinava-se para que aqui a palavra Alqueidão significasse mais, em vez de passos ou passadas, como que eram medidas as terras, e esse será o significado de outras terras, como o Alqueidão, aqui se relacionaria mais com os estufos, os calcários, que os árabes utilizavam no telhado, que não era telhado, na cobertura das casas, dos terraços, que vocês já viram casas árabes, que eles utilizam muito. E estes estufos calcários, o Alfre de Matos, os localizavam-se ali, naquela zona da estrada antiga que ia para a fonte, que nós chamávamos de espangeiro dos burros, naquela terra amassada, dura, que dificilmente se desvoroa para essa autêntica pedra. Não sei se estou a conseguir fazer entender. Parece que aquela folheira amassada, dura, fica logo ali do lado direito, e que há uns anos a explorar. Dizia-lhe que seria, possivelmente, quase certeza, isso. De outras terras, a palavra Alqueidão, continuação de origem árabe, poderá ter o tal significado dos passos ou passadas. Isto bem, muito bem explicado nos dicionários etimológicos sobre essas matérias. Por daí que haja bastantes terras que não Alqueidão. Temos aí também Arrimal, Alqueidão, em Torres Nova, já vimos, e há outros. Andascortes também. E a terra também é Alqueidão. E há outros, por isso, também. No nosso. E a minha terra também. É o Alqueidão da Serra, possivelmente por estar aqui nas faldas da Serra da Árabe. Mas já teve aqueles nomes que há bocado indiquei. Aqueles nomes que há bocado indiquei, propositadamente, algumas pessoas não o conheciam, acho que os disse há dias adultos, estão numa ata feita pelos presidentes das juntas de freguesia do Reguengo, São Amede e do Alqueidão, quando eles dividem os limites das pastagens e dos matos do marco, que foi uma pedra também ter desaparecido, que estava no caminho do chão-falcão, uma pedra mármore que andava de burro na serra, como eu e como vocês, ia buscar a volta até à pedra, e a pedra terminava com uma cruz gravada em cima. Estão a ver isso? Alguém se lembra ainda? Era uma autêntica pedra mármore branca, grande, suja, natural, era uma rocha de viva que estava ali assim, o caminho dava a volta, quando íamos para lá dávamos a volta para a direita, quando íamos para cá dávamos a volta para a esquerda, mas a pedra estava lá no meio e tinha traçado uma cruz que delimitava Reguengo, São Amede e cá para baixo Alqueidão. Por que? O marco. O marco. Porque havia muitas vezes problemas com esta história do irro Sarmato para aquilo que era de outra freguesia, a oito com os rebanhos, para aquilo que era do Reguengo, São Amede. Há até um livro escrito, penso que por uma apona, sobre essa história de confusões e desistentes, muitas vezes, na história dos matos e das lenhas, que hoje são uma coisa abundante por aí, que a gente moria a ver esse livro delas, não é? Mas naquela altura era uma raridade. Esses nomes aparecem lá. O Alqueidão, que já foi conhecido por Alqueidão da Morada, Alqueidão dos Alhos, das Contas, e atualmente Alqueidão da Sé. E os textos, Presidente de Junta, atestam isso. Agora, João Gabriel. João Gabriel. Peço desculpa. Boa noite a todos. Muito obrigado por esta ceia, ceia de conhecimento e ceia de história que nós tivemos aqui, que tem sido um serão muito bem passado e, sobretudo, muito frutivo. Realmente, não há paróquia sem igreja. E eu adorei a explicação, enfim, o relato documental sobre a edificação da nossa freguesia. Mas houve uma dúvida que me ficou e penso que não serei só eu a tela. Creio que é uma dúvida que repara alguns no nosso pensamento quando falamos desses tempos imemoriais. e essa dúvida prende-se com duas capelas, no fundo, duas, três capelas, que é, antes da fundação da freguesia havia a capela de Santa Catarina. Antes da fundação da freguesia havia a capela da Senhora do Jirinho ou de São Estevão. Essas capelas, pelos vistos, não serviram para nenhuma delas para ser a igreja matriz. Não. Podia explicar-me um pouquinho como é que o contexto dessas capelas na fundação da freguesia é agradecido. Muito obrigado. De uma delas, a igreja, a capela de Santa Catarina diz-se que é para a administração de sacramentos. Para isso, não era necessária, às vezes, a licença para se dizer missa, não é? Mas não vem, portanto, em 1657 já existia e era muito antiga. Relativamente à capela de Santo Estevão, pertencia, de facto, a São João de Porto de Mós e, portanto, não foi verdadeiramente a paróquia ou a igreja de São João Batista de Porto de Mós, portanto, está lá naquele lugar onde todos conhecem, não é? Portanto, não era a sede de freguesia. E aqui, no lugar onde foi edificada depois a segunda igreja, já existia uma irmida antiga, muito antiga, mas cuja data de fundação não se diz. Aliás, tenho de dizer que só de 1586 é que esta parte de Porto de Mós, portanto, pertenceu à diocese de Leiria. E, portanto, eventualmente o autor do cozeiro, cozeiro ou memórias do bispado de Leiria, teve muito, muito, menos informações sobre as, sobre as irmidas, as datas, portanto, desde o princípio da diocese. Havia um livro de registro da chancelaria do bispado de Leiria que chegou a ter três volumes. Um, portanto, desde os inícios da diocese em 1545, depois outro em o volume segundo atinge os finais do século XVI e depois o volume terceiro do registro da chancelaria, onde tinham de estar registadas todas as licenças para dizer missa. O Alquidão, portanto, estaria nesse volume que se pode reconstituir um pouquinho com as notícias que diz o autor do cozeiro. Mas o livro, os livros propriamente foi, foram queimados, portanto, ou desapareceram verdadeiramente. Não sei se posso dar uma ajuda ao João, ele sabe disto tanto como eu, já há dias, acho que batemos disto os dois, poderá existir a dúvida se a capela existente, sensivelmente ali onde está a igreja, mais coisa, menos coisa, foi transformada em igreja, se foi feita uma igreja nova de raiz. Esse que era isto que João talvez quisesse pedir-se também. Pois não há documentos, o doutor Renunciado Cristina, há bocado, deu aquela documentação, leu aquela documentação do pedido feito ao rei para que todos os paroquianos do Alquidão da Serra contribuíssem com a tal da finta, a tal do imposto, nós os que chamamos de impostos e na altura também já havia tais, o tal imposto para ou a construção da nova igreja ou porque a capela existente não oferecia condições para serem levadas à categoria de igreja. E ficará a dúvida. E só em 1620 é que subteve licença, já então no tempo era considerado digno de ser igreja, propriamente, subteve licença pelo bispo que aí vou seguir, a Frentónio de Santa Maria, se não me engano, para celebrar a primeira missa. Até aí continuou a servir ou a capela se não foi demolida ou, para a administração dos sacramentos, como diz o Conselho, a capela lá embaixo de Santa Catarina, ali no lagom que nós ainda conservamos e que ainda há umas paredes velhas que testemunham isso, que também foi danificada do tumor de terra em 1785, como foi danificada à nossa igreja mesmo à atual, também no tumor em 1785, e o padre diz ao padre Cura Vasco, que mandou reparar construindo os suportes dos lados. E as pessoas que estavam aqui mais ou menos do meu tempo e o padre América dessa altura lembra-se bem que daquilo que a gente chamava os jardins da igreja, havia mais ou menos do pegamento da capela-mor com o corpo da igreja, duas cunhas, duas paredes tipo contraforte a segurarem o pegamento da capela-mor com o corpo da igreja. Foram precisamente essas duas partes que abriram a racha quando o tumor de terra em 1785. Em Santa Catarina também aconteceu, o padre diz que reparou, mas aí já não tenho dados para isso. Mas ainda havia Zanul, se frisava isso num texto, é interessante, nessa altura estavam muitos padres a confessar na igreja, oh, doutor, desculpe lá, estou a entrar de... Sim, sim, é uma coisa. Estavam muitos padres a confessar na igreja, o padre Nélio, ao invés de gostar de ver isto hoje, eram muitos padres a confessar, estava muita gente vinha a confessar, quando se deu o tumor de terra, o padre também se testou e o padre viu os bancos a balançarem na igreja e toda a gente a correr para a igreja a pedir perdão e misericórdia, toda a gente, não estava na igreja, certamente. O padre foi a correr chamado para dar os sacramentos e ainda adestiu a um segundo tumor de terra que a gente hoje chama uma réplica. E as pessoas ficaram com tanto medo que organizaram logo ali umas orações e durante nove dias seguidos foram em procissão à Sra. Teixeirinha, aí já aparece nove pessoas da Sra. Teixeirinha, em procissão à Sra. Teixeirinha todos os dias seguidos, de novo, fazendo uma novena, a agradecerem o não ter morrido ninguém e penso que não se ter destruído nenhuma casa. E depois houve sermões durante mais de sei quantos dias, dois sermões, de manhã e de uma tarde, em honra de São José e o padre só podia peço a Deus que esta devoção toda não acabe. As palavras não são estas, mas o contexto é mais ou menos este. Peço a Deus que esta gente não se canse e que a devoção não acabe. À vez lembrando-nos só de Santa Bába contra o vejo, não é? O poder é que o padre queria dizer. Muito bem. Então estamos por hoje. A gente queria colocar que é diretamente relacionado e, portanto, o senhor, obrigado. A senhora da Tugirinha. Obrigado. Ora bem, sempre ouvi dizer, não sei qual é a veracidade e daí a lhe pergunta, portanto, não devem ter objetiva, que o Orquedão tem uma parte chamada Rua da Gafaria. sempre me disseram que a Gafaria deriva do grego em que o Gafo era o Loproso e, portanto, seria ali uma zona em que existiriam os Loprosos. E, como consequência, a Igreja, o que pela Móvita da Tugirinha, foi exatamente construída para, portanto, para eles. E, agora, essa pergunta que eu queria colocar, se eles têm... Eu tenho uma outra interpretação e correspondi-me com a senhora Alfredo de Matos sobre isso. Há um... Há um rol de propriedades do Mosteiro de Alcoaça de 1435. Se não me engano, anda à volta disso. E diz vários títulos, o título do Alquedão, da Serra e tal. E eu julgo que é nesse rol, é nesse título de propriedades que foram publicados agora, recentemente, pelo doutor Saúl António Gomes, porque aquilo são várias páginas, várias páginas, relativas a Porto de Mós, e fala-se lá de gafaria. Mas eu julgo que não era propriamente uma gafaria, uma leprosaria, mas eram propriedades pertencentes à gafaria. Gafaria de Leiria ou gafaria de outro lado, qualquer. Em Leiria havia várias leprosarias e, portanto, eu julgo e com isso o Sr. Alfredo Matos também concordou que não seria propriamente um local onde existia uma gafaria, mas uma propriedade que pertencia à gafaria. É esta a interpretação que eu dou. O Patrono é o mesmo, o São Estevão. Exatamente, o São Santo Estevão é o. E nesse caso, António, o Patrono, primeiro, o Santo Estevão que é o Patrono dos Leprosos. Como ele iria também àquela grande igreja que hoje é o portel da GNR, que é a igreja de Santo Estevão também. Também, doutor, uma vez me pôs a hipótese de a gafaria de Loqueidão pertencer, ser pertença da gafaria de Leiria. Sim. Mas como não há documento, quero-vos com as exposições. Mas é bom que não deixemos perder ao menos os nomes. Se o Paulo melhor quer encerrar. Pronto, a noite já vai um bocadinho longa. Vamos então atender aqui esta exposição do padre do Dr. Luciano Cristino, que a segunda vez exigiu investigação de trabalho. Também aqui o trabalho também como moderador aqui do professor Carlos. Agora, a seguir, teremos um sábio junto para irmos a casa mais aconchegados também para possibilitar um pouco de fraternidade. Antes disso, visto que somos todos que eu acho que não há aqui exceção, somos todos católicos, graças a Deus. Sugeri a só, o que é só de graças a Deus, que Deus procede todo o bem, Ele é o seu facto da história. se quiser copiar, se quiser copiar, nunca digo como são barrigados. Se nos leva, copia-nos, um dia dá-me, ou manda-me ao Padre. palmes, aclamai a Deus, com jubilu. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, padei palmes, aclamai a Deus, com jubilu. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, muito obrigado por vossa presença e muito boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado.